Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Deus permanece atento às boas obras de seus servidores E não deixará faltar-lhes seu auxílio e proteção Ouviremos a palavra do Senhor Que sustenta nossa caminhada e está sempre perto de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém Ele tomou os doze discípulos à parte E durante a caminhada disse-lhes Eis que estamos subindo para Jerusalém E o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei Eles o condenarão à morte E o entregarão aos pagãos para zombarem dele Para flagelá-lo e crucificá-lo A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido Jesus perguntou Jesus perguntou O que tu queres? Ela respondeu Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino Um à tua direita e outro à tua esquerda Jesus então respondeu-lhes Não sabeis o que estáis pedindo Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam Podemos Então Jesus lhes disse De fato Vós beberéis do meu cálice Mas não depende de mim Conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda Meu pai é quem dará estes lugares Àqueles para os quais ele os preparou Quando os outros dez discípulos ouviram isso Ficaram irritados contra os dois irmãos Jesus, porém, chamou-os e disse Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem Entre vós não deverá ser assim Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo Pois o filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos Faz parte da nossa humanidade decaída e corrompida pelo pecado Rejeitar todo o sofrimento Tudo que venha de encontro à realização dos nossos planos Assim como também desejar alcançar glória e poder Sem passar por dificuldades Por esta razão, mais uma vez Jesus revelava aos seus discípulos que Para que os seguissem e pudessem alcançar uma vida plena na glória dos céus Eles teriam que passar com ele Pelo Calvário e pela Cruz Entretanto, os discípulos não compreendiam nada que Jesus lhes dizia E pleiteavam já os melhores lugares no reino Para usufruírem das benesses que o alto posto poderia lhes proporcionar Hoje, não podemos mais nos enganar como os apóstolos Por isso, Jesus nos ensina e nos adverte Que nós também, como aconteceu com ele Passaremos por dificuldades, provações e perseguições Mas no terceiro dia, isto é, no tempo certo Também ressuscitaremos Este é, portanto, o nosso objetivo Precisamos dar os passos que Jesus seguiu Esta é a vontade do Pai para nós Ressuscitar-nos como ele ressuscitou Jesus Porém, não há ressurreição sem cruz Não há glória sem provação E é, já nesta vida terrena Que damos os passos para essa conquista Quem quiser tornar-se grande Torne-se vosso servidor Quem quiser ser o primeiro Seja vosso servo A certeza da ressurreição Nos dá alento Para que possamos atravessar O deserto da nossa vida Apossados da graça de Deus Aqui mesmo na terra Já podemos experimentar em nós As nuances da cruz E da ressurreição de Jesus Vivemos com Cristo O seu martírio E provamos Muitas vezes aqui mesmo Da sua ressurreição Se quisermos a glória Temos que participar da cruz Que é o serviço O encargo E a missão Que muitas vezes Vem acompanhados De incompreensões Traições E humilhações Enganam-se aqueles Que pensam Que a salvação Só tem validade Depois da nossa morte Não É no nosso dia a dia Que começamos a viver A vida eterna Pois ela consiste Na vontade de Deus Se realizando Na nossa existência terrena Quem ama Quem serve E pratica Os ensinamentos De Jesus Já há conquistado A Jerusalém celeste Desde já Oremos Senhor e Mestre A caminhada de Jerusalém Falas da doação De tua própria vida Enquanto isso Teus apóstolos discutem Quem deles é o maior Deixas claro Que viestes para servir E que no teu reino Maior É o que serve a todos Ajuda-nos Senhor A prestar generoso serviço A comunidade Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Olá Que a paz de Cristo Esteja com todos nós Obrigado por estar Sempre aqui conosco Compartilhando A palavra de Deus E é exatamente Sobre compartilhamento Que quero lhe falar Compartilhe Com seus amigos A palavra de Deus Indique aos seus amigos Parentes Vizinhos O canal Fé em Deus Obrigado Fiquem com Deus Abos Amos Música